Música Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira pra explicar aí os movimentos lá fora, né? Ontem teve feriado aqui no Brasil, feriado de finados, mas lá fora foi intenso o movimento, né? Pegou fogo, né, Luiz? Literalmente, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Enquanto nós, brasileiros, ontem curtíamos um feriado, nos Estados Unidos, alta de juros e sinalizações do presidente do Fed de que mais juros serão necessários pela frente pra combater uma resistente inflação que insiste em ficar acima do patamar de 8%, que é um absurdo para os padrões americanos, que tem uma meta de 2% de inflação. E claro que a expectativa de mais juros gerou pessimismo nas principais bolsas pelo mundo inteiro e hoje isso se reflete no nosso mercado interno. Aliás, Banco Central Europeu também subindo juros. Hoje, Banco Central da Inglaterra com mais alta de juros. Consequentemente, a expectativa de uma economia global mais desacelerada, inclusive com pontos de recessão, isso gera pessimismo no mercado acionário. Vamos pro telão. Reparem a abertura do nosso índice Bovespa em queda de 1,86% aos 114.757 pontos. No próximo gráfico, vemos o banho de sangue hoje nas bolsas internacionais. Nova Iorque, Dow Jones em queda de 0,73%. S&P 500, 1,14% e a bolsa eletrônica Nasdaq com perdas de 1,36%. Na Europa, tudo no vermelho também. Frankfurt, 1,64%. Londres, 0,49% de perdas. Paris, 1,26%. Madrid, 2,02%. Na Ásia, nós tivemos queda em Xangai de 0,19%. Hoje, em Tóquio, foi feriado. Portanto, essa queda aqui de 0,06% é de ontem. E tivemos em Hong Kong perdas de 3,08%. No mercado de câmbio, o impacto um pouco menor. Não há tanto pessimismo. É o próximo gráfico, o gráfico das moedas. Reparem que o dólar não está disparando aqui no Brasil, não. Uma ligeira alta de 0,20%, R$ 5,15. O dólar ganhando força frente ao euro. E isso é algo realmente muito importante. O euro caindo 0,65%, R$ 5,02. Então, repare que o dólar, de novo, se distancia da moeda europeia. E o bitcoin, hoje, com leves ganhos de 0,16% aos 20.191 dólares. E no próximo gráfico, antes de chamarmos a nossa convidada, eu queria mostrar o índice de confiança empresarial que foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando que o nosso empresário brasileiro começa a ficar pessimista em relação ao futuro. Um futuro que é cauteloso por conta, claro, de um cenário internacional desafiador, como eu disse, risco de recessão global. Isso tudo aliado a uma mudança de governo que sempre gera muitas expectativas até o presente momento. Não sabemos, por exemplo, quem será o ministro da Fazenda do futuro governo Lula. Isso afetou o índice de confiança, que estava acima de 100 pontos no mês passado, em setembro. Lembrando que a escala é de 0 a 200, acima de 100 pontos é otimismo. Em setembro, estava em 101,5 pontos. Agora, em outubro, caiu para 98,2 pontos, segundo o dado da Fundação Getúlio Vargas. E para a gente repercutir, então, tanto o mercado financeiro quanto a economia doméstica, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Ariane Benedito, que é economista e especialista em mercado de capitais. Ariane, bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer é todo nosso. Ariane, começando com o cenário internacional. Até que ponto você vê como risco, de fato, o Banco Central americano, o europeu, o inglês, terem de elevar juros muito mais do que o mercado imaginava e, consequentemente, gerar um forte desaquecimento da economia global? Perfeito, Luiz. Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que é necessário esses apertos, né? Olhando para os PMIs, que no dia de hoje nós estamos conhecendo os PMIs de serviços, mas anteriormente nós tivemos as divulgações dos PMIs de indústria, já mostrando arrefecimento, ainda assim a inflação continua persistente nessas economias e o mercado de trabalho também. Então, é muito arriscado se os bancos centrais fizessem um movimento contrário, né? E deixar solta aí essa alta de preços na economia, né? Então, a gente vai ver arrefecimento. Acho que a maior dúvida do mercado era a magnitude desse arrefecimento de nível de atividade. Então, em comparação aos níveis anteriores, a gente tem esse arrefecimento acontecendo, mas em menor magnitude do que a expectativa do mercado, que mostra que, por mais que sejam muito contracionistas esses apertos, né? Em grande magnitude, que eles não estão acostumados a conviver com isso, ainda não está sendo suficiente para cuidar dessa inflação no momento. Mas existe a defasagem de atuação de decisão para a economia real. Então, a gente vai ver essa desaceleração mais forte, mais para frente, e isso é o que vai contaminar e pode contaminar outros mercados, assim como os emergentes, Luiz. E nesse contexto, Ariane, até que ponto essa desaceleração mais forte no ano que vem do mundo pode atrapalhar o crescimento econômico do Brasil? Acho que o maior ponto de atenção para a atividade brasileira, não só a contaminação da desaceleração por lá, porque se cresce menos, esses países vão importar menos, né? Vai diminuir essa intenção e a gente exporta bastante para o mundo todo, né? Está aí a China também, que é o grande caso de preocupação, desaceleração de atividade, por isso é o nosso principal parceiro comercial e que está numa situação bem delicada. Mas a gente tem o prolongamento da nossa taxa de juros que acerta muito mais o nosso nível de atividade para os próximos anos, a expectativa é de queda exatamente pelo prolongamento da taxa. E se a gente tiver mais ajustes nas taxas de juros do mundo afora, esse ajuste repassa para cá também. Então, aí vai colocar em dúvida se o Banco Central brasileiro vai precisar fazer ou não um ajuste ali de prêmio, né? A curva está aí para provar que hoje a gente já está tendo a abertura novamente da curva de juros brasileira exatamente pedindo esse prêmio, né, Luiz? Agora, Ariane, olhando para a nossa economia doméstica real do dia a dia, eu mostrei há pouco uma queda no otimismo empresarial. Você acha que é normal mesmo, num contexto eleitoral, que o empresário também não sabia quem seria o vencedor nas urnas e agora não sabe qual será a política econômica do próximo governo, nem quem será o ministro da Fazenda? É natural nesse momento, digamos, um pouco de cautela por parte do empresariado? Sim, é natural, já é esperado, né, a incerteza, o mercado nem na economia real e nem no mercado financeiro gosta de incerteza, né? A gente quer saber para onde vai, o que vai ser feito para que você possa causar a normalidade, seja ela de produção, nas vendas e no próprio consumo da população, né? Acho que todo mundo fica um pouco receoso nesse momento, isso vai causando impacto em cadeia. Então, o empresário está esperando ver quais serão as próximas políticas, como que os ministérios vão ficar, quem vão ser os líderes ali de tomada de decisão para ser mais assertivo no que pode melhorar ou desaquecer as próprias empresas. Então, é a incerteza do momento que deixa tanto o investidor como os empresários, até mesmo a população, bem cautelosa. Ariane, durante a campanha, o então candidato Lula sinalizou diversas vezes que pretende manter programas sociais importantes, então prometeu manter em R$ 600 o Auxílio Brasil, pode ser que mude de nome de novo, volte a ser Bolsa Família, prometeu reajuste para o salário mínimo acima da inflação, prometeu reajuste para o funcionalismo público, ou seja, a gente tem em vista aí injeção de dinheiro na economia, sem falar que ele também sinalizou a utilização de bancos públicos para injetar crédito na economia. Então, por um lado, há uma expectativa de mais dinheiro circulando na economia para o ano que vem, o que, em tese, ajudaria um crescimento econômico. Por outro lado, o Brasil tem um desafio de contas públicas e a gente sabe que muito das expectativas inflacionárias dependem da questão das contas públicas organizadas. Como é que você está enxergando esses dois lados da balança, o que deve predominar no ano que vem? Vamos lembrar, então, que na ata do Copom divulgado na terça-feira, o Banco Central deixou bem explícito ali a sua preocupação com a questão fiscal. Não adianta a gente ter uma política monetária num sentido e fiscal em outra. Está ali também as questões da Inglaterra com o último acontecimento da Listruss, que mostra que a gente precisa ter um equilíbrio de sentido em relação a essas duas políticas. Se não, você aplica uma força de um lado e da outra, contrário, em mesma magnitude, você anula o centro do resultado. Então, a gente precisa ter essas duas políticas alinhadas. A questão desse novo governo, ele vai precisar de apoio, ele vai precisar de votação para todos esses projetos. E aí entra a questão de capacidade de governabilidade. O quanto o presidente que foi eleito, ele vai ter que despender de tempo para negociar o apoio a todas essas medidas. Então, ainda é muito cedo para falar que tudo isso vai ser feito, mas tem uma questão que já está acontecendo, que é o Auxílio Brasil. O mesmo tempo que ele vai ter para negociar tudo isso e gerar um possível aumento que pode ter impacto na economia, já está acontecendo o Auxílio de R$ 600, que ainda não foi colocado ali, como vai ser o pagamento dos próximos meses. Em outro lado também, o governo tem um respiro com uma melhora do fiscal que não era esperado para esse ano e que o novo presidente vai herdar. Então, ele vai ter tempo para negociar, mas qualquer aprovação no sentido do Congresso, apoiar essas medidas, a gente pode ter um problema sério de fiscal realmente, Luiz. Mariana, e para a gente concluir a entrevista, eu queria orientar o nosso público, a nossa audiência que tem dinheiro para investir. Nesses próximos dois meses de tanta incerteza na economia doméstica e global, o que é melhor fazer? Aproveita os juros altos aqui no Brasil, sendo mais conservador, com renda fixa, tem oportunidade, na sua opinião, em Bolsa de Valores, vale a pena colocar dinheiro no exterior? Por favor, gostaria que você orientasse a nossa audiência. Eu sempre gosto de prezar pela diversificação, Luiz, acho a principal marca do meu trabalho. Não é um ou outro, é sempre um pouquinho de cada diversificação da carteira do investidor total. Então, se já se expôs demais em ativos da categoria de renda fixa que são atrelados à taxa de juros e à inflação, pode ficar tranquilo em fazer uma exposiçãozinha ali em mercado de renda variável, porque os ativos continuam muito descontados e tem espaço ali para fazer boas compras nesse momento. E as questões da moeda também. Aproveitar que a gente está tendo uma apreciação do real agora e também é uma possibilidade de consumir moedas fortes. E para o investidor que já tem uma carteira mais arrojada, ainda tem espaço e vai dar tempo de apostar nos juros. Muito bem, Ariane Benedito, economista, especialista em mercado de capitais, participou com a gente hoje no nosso mercado financeiro aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Ariane, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, um bom dia a todos. E para encerrarmos o mercado financeiro, eu queria chamar aqui a Cláudia Bartel, que é a nossa apresentadora, porque ela vai trazer informações quentinhas para a gente sobre o setor automotivo, que é um setor que vem sofrendo demais na economia. Aliás, a indústria como um todo vem sofrendo muito na economia e o setor automotivo vem sofrendo desde a pandemia, desde lá de trás. Porque vocês se lembram, por conta do lockdown na China, houve falta de insumos componentes no mundo inteiro, a cadeia global produtiva foi afetada e faltaram carros novos. O que aconteceu com os preços? Os preços subiram. E ficou difícil para nós brasileiros comprarmos aqui carros. Para piorar, os juros estão subindo bastante, o que dificulta também o financiamento de veículos. E a Cláudia tem para a gente informações quentes sobre como foi o comportamento do setor automotivo no último mês. Não é isso, Cláudia? É isso, Luiz. A venda de veículos teve queda de 6,7% na comparação entre setembro e outubro. Foram emplacadas 181 mil unidades no último mês, segundo dados baseados no Renavan. Em relação a outubro de 2021, houve alta de 11,4%, um número que confirma a recuperação do setor neste segundo semestre. A gente mostrou aí essa recuperação em relação ao ano passado, mas o mês de setembro foi negativo. Mas não é muita coisa, né? O que representa isso, Luiz? Verdade, Cláudia. Eu acho que tem um pouco de impacto no curto prazo daquilo que eu falei agora há pouco, que é o quê? A questão dos juros altos. O crédito está muito caro para todos os setores da economia. Então, até financiar um veículo ficou difícil, com juros muito altos. Mas quando a gente compara com o ano passado, que foi quase o fundo do poço junto com 2020 para o setor automotivo, a gente já vê uma recuperação. E aí eu sou otimista em relação ao futuro, Cláudia. Eu acho que com o setor automotivo voltando a produzir com a mesma velocidade do período pré-pandemia, a gente vai ter uma oferta maior de veículos, os preços tendem a ficar melhores para nós, consumidores, e, consequentemente, eu acho que o ano que vem tem tudo para ser um bom ano em termos de desempenho da nossa indústria automotiva brasileira. A gente fica torcendo para isso. Luiz, obrigada por hoje. Um bom dia para você. Amanhã tem mais.